Yukusui Sushis e Sashimis, o seu restaurante japonês em São Bernardo. Servimos em rodízio e alacarte, de domingo a domingo no almoço e jantar. Vim a deliciar-se com nossos Sushis e Sashimis, preparados por quem entende. Temos grande variedade em pratos quentes. Yukusui Sushis e Sashimis, Rua Continental 372, Avenida Antártica 240 e mais 4 endereços. Fone 4123-5757. Acesse yukusui.com.br. Fone 4123-5757. Acesse yukusui.com.br.